Música Fala galera, beleza? Juntamente, Rafa Naritas, eu não vim com vocês E hoje o pessoal tá fazendo pra vocês um videozinho de Battlegrounds Eu tô aqui antes desse vídeo pra poder explicar um pouquinho pra vocês um pouco a respeito desse vídeo Galera, trata-se do mapa novo O Miramar, que é o mapa novo que foi lançado aí para o Battlegrounds Tá em teste ainda, ele tá no teste de Sérvia E o gameplay que vocês vão tá vendo hoje, galera Eu tirei da live, tá? Porque foi minha primeira partida nesse mapa E é um gameplay de exploração, tá galera? Onde eu vou tá utilizando um Winchester, que é uma arma nova Utilizando veículos novos, explorando o mapa É um gameplay onde eu tava contemplando ali a beleza desse mapa Que realmente tá lindo demais Eu quero agradecer também a todos vocês que estavam na live ontem Nesse exato momento aí eu também vou tá fazendo live Eu quero agradecer a todos vocês que estavam presentes na live de ontem A gente bateu 1.400 pessoas assistindo Foi muito bacana, curti demais a live Infelizmente a minha internet caiu meia noite mais ou menos Porque se não fosse por isso Eu ia embora com a live até de manhã Hoje também, nesse mesmo horário Depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui Pode ir lá no Twitch Que também eu vou tá em live com certeza Sem hora pra acabar Então de coração, galera Muito obrigado mesmo A todos vocês que estão sempre me dando esse suporte Eu espero que vocês curtam esse gameplay Como eu falei A intenção dele é exploração Vocês vão tá assistindo o gameplay de primeiras expressões aí Do seu mano JB Não é um gameplay nossa, épico Teve umas partidas ontem boas também Teve vitória Teve um monte de coisa legal Mas eu quis trazer esse aí Porque são minhas primeiras expressões do mapa Espero que vocês curtam, tá galera? Se gostar, deixa seu like Seu favorito, seu comentário O que você quiser Pra dar aquela moral E fica com o vídeo, meu brother Tamo junto Bom Tamo aí, ó Olha o mapa, moleque Nossa senhora Que lindo, caralho Puta que pariu Que mapa lindo da porra, menor Aí, e tão dizendo que o jogo tá muito melhor Mais otimizado Vamos ver se a gente consegue colocar essa porra no ultra Acho que eu acho que pedi demais, hein Mas, vamos ver Mentira Caralho Que isso, mano Ó, o mapa tá muito lindo, galera Puta que pariu, mané Opa, campo militar É aqui que eu quero ir primeiro Espor o bagulho militar É comigo Olha lá Mano do céu Tá parecendo muito, sabe o que? Com boscada Quem conhece esse mapa do arma Boscada Parece muito com boscada Caralho Mano, olha essa military, velho Galera Olha Essa fucking military, moleque Mano, eu tô jogando no ultra e fazendo live, galera Vocês tem noção do que que é isso? Meu Deus O jogo tá muito otimizado O jogo está muito otimizado Caralho Eu acho que eu já ativei aqui o Khan Ela já tá ativa Meu Deus do céu, velho O que que é isso aqui? Parece ser tipo um Aqui, esse negócio aqui É uma caixa d'água, é isso? Parece ser tipo um Como que é o nome? Um... Marena, tá ligado? Será que é um estádio? Alguma coisa do tipo Olha o cara lá embaixo, lá já, ó Eu vou conseguir cair lá, hein Mano, olha o tamanho dessa military, galera Meu Deus do céu Enorme, 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 velho Meu Deus, velho A militária é muito grande aqui, cara A militária patrão que a gente conhece Ela tem muito, é Aeroporto, pista, tal Não tanta coisa Essa militária, ela é enorme De que eu digo assim Tem muita... Não, não é uma arena Não sei, velho Que é isso aqui, não, galera Essa militária aqui Ela tem muita construção Sabe que é muita construção, velho? Meu Deus do céu Vou olhar essas casinhas aqui, ó Verdinhas Que tem seis casinhas verdinhas ali E do lado já tem dois galpões De repente eu consigo uma coisa As construções são da hora São diferentes Pelo que eu tô vendo Eu, pelo menos até agora Não vi uma construção igual Cara, tá no Ultra Vocês têm noção, velho? Eu tô jogando Tô jogando em live no Ultra Isso aqui no Ultra, velho Não batia nem 30 FPS Era 20 pra baixo, tá ligado? Eu tô no Ultra Com 144 FPS, moleque Meu Deus do céu, velho Cravado Que que é isso, mano? Que delícia Agora, ó, tem um carro ali É novo aquele carro? Pô, mas é estranho, velho Jogar no Ultra, velho Sei lá, mano É muito detalhe na tela Nossa, o jogo Nossa, que lindo, mano Eu tô quase chorando aqui, galera Tô quase chorando, mano Sério Meu Deus do céu Oh, louco! Revolver zambolado, galera E esse revolver Dá pra botar mira aí Dá pra botar redlock nele, eu acho Ó, tá dando uns rollback aqui Porque a gente tá no NA, tá, galera? E ele é 0.45, galera Esse aqui é o Zubber Que tinha norma 3 Ai, meu Deus Vai ficar essezinho Vem pro pai Calma Não é o Zubber isso aqui? Ó, eu gostei Gostei, gostei desse lugar aqui Pra lutear Esse aqui eu acho Eu acho que é o Zubber Caramba, velho Que da hora, galera Deixa eu ver se eu lutei direito aqui Acho que não tem nada não Só aquela machete mesmo Eu olhei aquele ali, né? Vamos subir aqui também Esses lugarzinhos Às vezes te surpreende Cara, aqui o lute Deve ser muito bom A área tá um pouco longe É bom eu Não ficar dando mole, não É, aqui o lute Parece que não tem tanta coisa não, velho Assim No geral O lute até Parece ser ok Um lutezinho bacana Mas não tem tanta coisa Entendeu? Boa, sim Ah, tem sim Achei no SKS, né? Se parar pra pensar Ao invés do SKS Podia ter sido uma Carpo Ou seja Tem drop Tem... Ó, aí, ó Mochilinho andou Ih! Winchester! Mentira! Ah, não Para SKS Pera aí Calma Mentira 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 Usa aqui munição 7x2 Ah, não Não acredito nisso É rápida É rápida Arminha é rápida Eu vou jogar com ela Ela... Não 0.45 É isso mesmo? Caraca, galera A arma usa 0.45 Tá de sacanagem comigo Ah, não consigo ver como que essa arma pode ser boa não, hein, velho Sei lá Será que ela mata bem? Não vamos julgar não, JB Não julga não, mano Opa Botar a mirinha nela já, como? Hum, ela não... Hum, é só Ironsight Ela deve ser boa Deve ser boa Só pelo fato dela ser só Ironsight Eu acho que ela é boa, hein, galera Sei lá, mano Deve dar um dano bacana Porque ela é só Ironsight, tá ligado? Tá, isso aqui então a gente tá na Militere, né? Ah, vamos dizer assim É a Militere daqui Desse mapa novo É isso aí Isso aqui eu já olhei já Eu acho que eu vou jogar mais na primeira pessoa também, galera Vou jogar mais na primeira pessoa também Bom Eu acho que, infelizmente, não vai dar tempo de explorar muito bem essa Militere não, galera Eu tô tão hypado aqui que eu não tô nem pegando as coisas Não tô nem prestando atenção no loot que é o principal, né? De tão hypado que eu tô aqui, galera Entendam, por favor, que eu tô... Mano, eu tô maravilhado aqui, cara Opa Show 57 segundos que eu tenho pra lutear Ah, tem mais umas casinhas verdes ali, ó Assim, a casinha verde é boa sim A casinha verde é boa, só que tipo Ah... Opa O que é isso? Ah, falando se tiver 4x aqui É, a 4x mudou, tá, galera? Não só o layout dela Mas agora, se vocês perceberem dos lados Fica embaçado Muito bom Muito bom o loot aqui Muito bom Fica bem distante, infelizmente Mas é muito bom Então, assim Sei lá Depende de como Dependendo de como a área fechar aí Pode ser um lugar que Seja bem legal aí você lutear Entendeu? Depende bastante Ó, a porta Dá pra abrir Show de bola Gosto disso Eu gosto quando tem portas que dão pra abrir Eu acho muito Muito broxante um jogo Quando você tem uma porta Tem um lugar que você não consegue abrir Não consegue acessar, sabe? Assim, antes então Eles façam isso aqui, ó Trava com alguma coisa, entendeu? Ó, legal Aquele barulhinho da área Vocês devem lembrar Então vamos que vamos Vamos embora Porque a gente tem A gente tem três medkits agora Dá pra gente aguentar até chegar lá Assim, eu acho muito broxante Quando Eu acho muito broxante Quando você não consegue entrar Em algum lugar Eu já olhei aqui já, né? Foi bem aqui que eu olhei primeiro Então vamos lá Vamos ver se aquilo lá era um carro mesmo Tava na rua aqui, ó Nessa rua aqui ou nessa? Agora eu não lembro Acho que era aqui Com certeza Aquilo lá é um carro? Não É, galera Infelizmente a primeira partida A gente já morreu pra área Mas o bom é que deu pra andar bastante pelo mapa E ir conhecendo, né, velho? Isso é uma coisa legal Pelo menos eu acho Não, peraí Eu acho que isso aqui é um carro sim, galera Ah, me diz que é um carro, por favor Ah, moleque Porra Que carro da hora Nossa, muito foda, mané A buzina é meio, meio, sei lá, velho Condiz muito com o veículo que eu tô dirigindo, tá ligado? Mas, mano, que carro da hora, mano Que carro da hora, velho Caramba, mano Que da, mano O mapa tá muito bom, velho Esse mapa tá muito maneiro, velho Isso é o boneco comemorando Porque vai sobreviver, pelo visto Calma, o bichinho bota 102 por hora na descida, ó Ah, mano, eu acho que eu vou Não, não vou comer a rua, não, velho Vamos continuar na rua Que a gente vai analisando o mapa Vendo tudo bonitinho Até mesmo que ela vai fazer uma curva aqui agora Perfeito Ah, mentira Não acredito nisso Ah, não, uma Kombi não, mané Eu tenho que pegar essa Kombi Calma aí, galera Tenho que pegar a Kombi Calma Tenho que pegar essa Kombi Só isso que eu falo Será que ela é lenta? Se ela for lenta, eu tô fudido Não vou alcançar a área, não, velho Ah, não, eu não acredito nisso, mano Nessa Kombi, velho Eu não acredito nessa Kombi, mano Ah, não, mané Ai, meu Deus Esse jogo é muito bom, mano Na moral, velho Que jogo foda, galera Na moral, mané Área de bombardeio Ó, avião lá Cara, que mapa, mano Meu senhor, velho Que... Sério, sério Eu tô muito impressionado Eu tô impressionado De verdade, galera Eu tô bobo Vocês estão percebendo isso, né Provavelmente, sei lá, né Só acho Da hora o barulho do... Do freio Da hora Vamos dar uma luteada, galera Porque a gente perdeu os nossos medkits, né Então, assim Cara As construções são todas novas Eles estão trabalhando muito nos detalhes, velho Isso é muito bacana Quando um jogo começa a trabalhar no detalhe Eu curto de... Opa Que da hora, hein, fi Tipo, nos detalhes Por exemplo Até o papel higiênico eles colocaram, ó Tá vendo? Até papel higiênico tem nas casas Ó o drop ali, galera Caralho É muito irregular o terreno Que tem esse mapa, galera Vai que é uma... Alg, arma nova lá também A gente joga com alg e... Não, vou pegar Pegar no lugar da PM Hum, esqueci que um tema de kit, velho Esqueci, velho Foda-se Ah, pensei que não ia quebrar isso aqui, velho Tá perto Próxima área também tá meio longinha Eu tenho que pegar o carro Queria muito poder matar esse cara Mas não vai rolar, não Eu vou a pé mesmo, velho Não vai rolar agora Pode ser que eu role depois Eu tô mais rápido que a área Tô na mesma velocidade Eu acho que eu tô na mesma velocidade que a área Então se eu for retinho assim Eu acho que eu não tomo dano dela, não Eu acho Cara, que mapa lindo, galera Olha ele aqui, ó Não atira não, velho Vambora A gente tá fora da área ou dois O cara Vai tentar mesmo me atirar, velho Vai guardar uma arma nas costas Vou testar nosso Winchester agora, galera Boa Um no corpo ou na cabeça, filho Será que um na cabeça mata de capa dois? Boa, galera Rapaz Daí deixa tudo pra você ter uma Calma Será que eu não preciso mais? Já ajuda Será que esse cara não me viu? Porque parecia que ele Parecia que ele não pegou uma coisa nenhuma não O que vocês acharam? Treze pessoas Vivas Tá muito perto Opa, foi mim E eu não tô encontrando Caramba, o cara tá O cara é o God da camuflagem Porque eu não tô vendo de noite Ah, não tá recarregado Não acredito nisso Cara, eu não tô vendo Veio de cima daquela casa ali? Será? Tô na área Vou ficar quietinho Ele pode... Ah, me flanquear aqui eu acho difícil Pouquíssimo provável que ele consiga fazer isso Galera, tá morrendo Oito Sete Tem aquele lá em cima Que eu posso tentar pegar Eu vou pegar aquele lá Com a LMG, galera Pra ser mais certo Tá ligado? Assim que ele der mole Eu mato ele Esse aqui também Com a LMG deitado Que o 8x é de boa Tá vendo? Ó Esse aí como não morreu Mas beleza Tem um tiro pra porra Parece tá tremendo mais Eu lembro que dessa LMG treme menos do que isso Mesmo de 8x Ó, outro lá em cima L de novo, será? Tá me vendo com certeza Na terceira pessoa Nossa, certinha Ele mesmo é um cara Ai, tem visão Tem não Só botar na primeira pessoa Que você sabe se o cara tem visão de você ou não Entendeu? Dei mole, deixei ele me rushar Mas é isso aí Vamos ver aqui o Khan Como que ele me rushou Tem que o Khan agora também Ó Pô, velho Um pedacinho de nada que ele tinha ali pra me ver Eu já sabia que ele tava ali, tá ligado? Mas só que, pô Ah, ele me viu se mexendo ali, ó Que sorte desse cara, velho E ele ainda ficou fora da área, ó Mas ele foi inteligente Ele foi inteligente Show de bola Boa partida Vamos que vamos Tchau 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 Tchau